Olá amigos, estamos de volta para mais um vídeo, aqui no seu canal de notícias no YouTube, trazendo as últimas informações sobre a vida dos famosos. De acordo com o site de informações John, morreu na manhã desta quarta-feira, um querido e talentoso ator, aos 79 anos de idade. O que acabou causando uma enorme tristeza nos fãs do artista. Ele, que tinha fãs por diversas partes do mundo, sofreu um ataque cardíaco e não resistiu. Paul Monet, ator, e um dos pioneiros da comédia. Segundo o site de Oluo Reporter, a morte foi confirmada pela representante do ator, Cassandra Williams. Monet morreu em sua casa, em Wackland, na Califórnia. Monet iniciou sua carreira artística no circo, onde nasceu sua paixão por escrever e contar piadas. Ao longo de sua trajetória, atuou em diversos filmes e séries. Lamentamos a morte, e que Deus conforte a família.